Fala galera, beleza? Eu sou o treinador Morim e hoje vim trazer um vídeo espetacular para vocês sobre remada unilateral ou serrote. Olha só o desenho que nós fizemos para facilitar o entendimento de vocês na hora de realizar esse exercício, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que você entenda é a função dos músculos na hora de realizar esse movimento aqui, sem peso, realiza lá para nós. Então nós temos um movimento inicial de flexão de ombro, extensão de cotovelo e abdução de escápula, que é onde está aberto, certo? Em branco. O movimento inicial, então o movimento final é esse aqui, nós temos uma flexão de cotovelo, extensão de ombro e adução de escápula. Então voltou, extensão, flexão, abdução, flexão, extensão, adução, beleza? O que eu preciso que você entenda? Este movimento aqui, flexionou, só aqui, braço reto, voltou. Isso aqui é uma extensão de ombro, certo? Quem faz parte desse movimento? Quem faz a extensão de ombro? Músculo principal é o grande dorsal, certo? Aonde muitas pessoas querem desenvolver o grande dorsal. Deltoide posterior tem grande ativação e também nós temos o redondo maior, que ele atravessa próximo à escápula aqui e se insere no úmero, que também auxilia nessa extensão de ombro. Excelente! Então todo e qualquer movimento que precisa fazer força para estender o ombro, que ele está na frente e tem que voltar na lateral do seu quadril, na lateral do seu tronco, são esses músculos principais que vão atuar. Show! Agora, este movimento aqui, pode fazer a puxada. A adução de escápula, nós temos os músculos principais, o rombóide maior e menor, que ele está aqui na escápula, certo? O pretinho aqui. E nós temos o trapézio transverso como os principais adutores de escápula. Então em um único movimento, você consegue trabalhar todo esse grupamento que eu falei para vocês. Lembrando, tem mais um músculo aqui que ninguém dá importância e muitas pessoas não sabem, que também auxilia na extensão de ombro, que é o tríceps braquial cabeça longa. Só o cabeça longa, porque ele atravessa a articulação do ombro e se insere aqui na escápula. Então aqueles lá fazem a extensão de ombro e esses aqui fazem a adução. Excelente! O que eu preciso que você entenda? Nós vamos falar um pouquinho agora de vetor de força na hora de realizar o movimento. Realiza para nós lá, Clayton, um movimento tradicional com o cotovelo bem flexionado, igual a galera faz puxando. Ó! E pode ir realizando. Percebe que a carga, como é um peso livre, ela sempre é pendenticular ao solo. Joga você para baixo. Então você tem uma boa flexão de cotovelo aqui, ativando muito o bíceps braquial. Se vocês repararem, desce e segura lá embaixo. Quando ele desce tudo, que o ombro cai e faz uma total abdução de escápula, olha o alongamento das fibras musculares do grande dorsal. Ela é superior. Algumas pessoas realizam com o ombro travado aqui, escápula travada, e só esse movimento. Ó como você encurta, você não tem um alongamento suficiente dessas fibras do grande dorsal. Então é vantajoso sim você fazer essa abdução aqui, ó, na hora de fazer a puxada. Descer o ombro, deixa o ombro cair, ó o alongamento. Muito superior. Excelente. Então vamos voltar lá no movimento. Quando você faz essa puxada aqui, normal, pode travar, puxou. Flexão de braço. Tá muito grande, então tem muita ativação de bíceps braquial e bráquio radial. Outro detalhe que as pessoas não se atentam, quando você traz o seu cotovelo para cima da linha do tronco, lembra que o grande dorsal, ele é um dos principais extensores de ombro? Só que quando o seu cotovelo passa da linha medial do seu tronco, quem faz mais força aqui é o deltoide posterior, que ele faz, tem a predominância de força de fazer hiperextensão. Então desce só um pouquinho, daqui para trás, praticamente é só o deltoide posterior que está trazendo. O grande dorsal já diminuiu muita ação dele. Então o maior pico de contração que o do grande dorsal tem é aqui, até chegar o cotovelo na lateral do seu tronco. Esse movimento está correto, perfeito. Tá vendo que ele tem um alongamento bom? Abdução, adução. Abdução, adução. Esse é um movimento bem tradicional das pessoas. Porém, tem como nós aumentarmos o braço de alavanca, diminuindo assim a ação do bispes braquial e aumentando a ação do grande dorsal. Como? Você já deve ter visto alguns fisiculturistas, algumas pessoas fazendo movimento de remada unilateral com o halter, em movimento circular. Como assim? Você vai começar numa flexão de ombro, com o halter na linha do seu ombro, e você vai trazendo um movimento circular como se fosse lá no seu quadril. Então, esse movimento aqui, circular, por que eles realizam dessa maneira? Primeiro, porque diminui a flexão de cotovelo, então você tem menor flexão de cotovelo, consequentemente diminui a força do seu bispes braquial, e o seu grande dorsal necessita fazer mais força para fazer a extensão de cotovelo, correto? Segundo fator é que o braço de alavanca, no movimento circular, ele é maior. Então, você consegue ter um recrutamento superior no grande dorsal, que a maioria das pessoas fazem esse exercício com o intuito de treinar grande dorsal. Beleza? Então, a vantagem de você fazer o movimento circular é ter um alongamento superior das fibras do grande dorsal, diminuindo a ação do bispes braquial e aumentando a contração deste músculo aqui. Também tem algumas pessoas que fazem dessa maneira. Com uma flexão, quando eles puxam, traz o altar para dentro. Dessa maneira aqui, pode ir realizando. O que acontece? Lembra que eu falei? Passou da linha central do corpo, o deltóide de postura já está ativando muito. Olha o nível de flexão de cotovelo que ele está realizando aqui. Então, o bispes braquial dele está sendo muito exigido. O grande dorsal também está sendo exigido, porque ele é um extensor de ombro. Porém, a sobrecarga maior aqui está no bispes para fazer a flexão de cotovelo. Certo? Também é um movimento válido, porém, diminui o braço de alavante e a ação do grande dorsal. Beleza? Então, eu indicaria dois movimentos mais corretos possíveis. Você fazer a primeira maneira que nós mostramos. Certo? Alongamento máximo. Alongou as fibras, abduziu o escápula. Show! Esse aqui está excelente para grande dorsal. Se você quer aumentar o braço de alavanca e dar mais ênfase no grande dorsal, faça um movimento circular. Chegou na linha do ombro, retornou. Linha do ombro, retornou. Reparem só o alongamento das fibras musculares e o encurtamento que o movimento te proporciona. Beleza? Então, em um único movimento, você tem a ação gigantesca. De grande dorsal, deltoide posterior, rhomboide maior e menor, certo? Redondo maior também. Então, são vários grupamentos musculares para um único movimento. Tirando as fibras musculares do trapézio transverso e o trapézio ascendente, que é muito recrutado. Beleza? Quero que vocês tenham entendido que o intuito desse vídeo não foi falar o que é errado, o que é certo. Eu apenas citei, pode parar um pouquinho, Cleito? Eu apenas citei os braços de alavanca de três tipos de remada que as pessoas realizam dentro da academia. Se a sua intenção é ter uma ativação superior de bíceps braquial, certo? Eu indicaria fazer outros exercícios, mas tem pessoas que realizam. Pode fazer da terceira maneira que nós mostramos. Fazendo uma flexão de cotovelo maior. Trazendo para dentro. Se o seu intuito é aumentar a contração muscular do grande dorsal, a segunda maneira com o movimento circular, ela é mais efetiva, por ter um alongamento superior das fibras musculares e, consequentemente, um braço de alavanca maior para ter uma contração maior desse grupamento que a maioria de vocês querem desenvolver. Beleza? Então, o vídeo de hoje é isso aí, galera. Remada unilateral com o halter. Espero que vocês entendam o intuito do vídeo. Coloquem em prática essas dicas que nós deixamos. deixe seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.